Bate, bate, bate coração, pancadão, louvação! Bate, não para de bater, bate, bate, bate coração, porque eu preciso tanto de você, bate meu coração, companheiro, ainda não é hora de parar. Pensa que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas pra ganhar. Pensa que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Meu Deus é fada, coração amigo. Milhões estão morando por você, desperta você, não pode morrer. Sozinho, nada faço sem você. Bancadão, louvação! Escute meu coração, companheiro, meu Cristo veio visitar você. Abra, vem a porta nesta hora E deixa o Senhor me socorrer. A presença desse mal pra ele é nada Deixe a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que ele te manda fazer Coração amigo Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Meu Deus vai falar Coração amigo, milhões estão morando por você, desperta você, não pode morrer. Sozinho, nada faço sem você. Sozinho, tudo o mundo este손 vai teasticar, posso morrer. Sozinho, nada faço sem você. Sozinho, sí, afim que suas últimas de todos. Sozinho que